RKA4JL Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os cyberpoemas. Você sabe o que são os cyberpoemas? Algumas características diferenciam os cyberpoemas dos poemas comuns, como, por exemplo, os recursos tecnológicos. De anos para cá, a tecnologia veio mudando bastante e é por causa dela que nós temos hoje os cyberpoemas. Da mesma maneira que encontramos poemas comuns em livros de papel publicados, impressos, os cyberpoemas são encontrados na internet, em blogs, em sites. Uma outra característica desse tipo de poesia é a interação do leitor. O cyberpoema é um formato que permite a interação entre o leitor e o poema. Aquele que escreve um cyberpoema pensa também nas interações que o leitor pode fazer, ou seja, mudando o poema ou brincando com ele, por exemplo, como se fosse um jogo. Bom, uma outra característica dos cyberpoemas é que eles geralmente, mas não sempre, possuem versos, rimas e imagens. Como os cyberpoemas são escritos e publicados na internet, pensando na interação com o leitor, é muito comum que a gente encontre imagens, fotos, vídeos, às vezes até áudio em um cyberpoema. São esses recursos tecnológicos que a gente consegue encontrar nesse tipo de poesia. Bom, para esse vídeo, eu trouxe alguns exemplos de cyberpoesia, que a gente pode encontrar no site cyberpoesia.com. Vamos prestar atenção nesses exemplos e vamos tentar compreender as características de um cyberpoema, para que a gente consiga diferenciá-lo de outros tipos de poesia quando a gente vê. Bom, esse é o site. Como a gente pode ver, temos aqui vários cyberpoemas que podemos escolher para poder ler e interagir. Eu vou escolher o número 8, o de nome Gato Letrado. Vamos prestar atenção nesse cyberpoema e, daí, vamos depois prestar atenção em suas características, tudo bem? Vamos lá! . Viu? Isso é um cyberpoema. Um poema criado não só com letras, mas também com imagens, com desenhos, com cores, com formas. O interessante do cyberpoema é que, como ele usa recursos tecnológicos, a gente pode criar várias maneiras diferentes de expressar nossa poesia. Vamos voltar, então, e tentar encontrar um outro exemplo para que a gente consiga entender com mais clareza como funciona um cyberpoema, tudo bem? Bom, eu vou escolher o poema de número 10. Ele se chama Cheio, Vazio. Vamos assistir e depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá! . . E aí, o que você achou desse cyberpoema? Gostou das imagens? E da maneira como ele aparece para a gente? Como eu disse lá no começo, nem todo cyberpoema, nem todo poema, na verdade, precisa ter rimas, por exemplo. E esse, Cheio, Vazio, sendo um cyberpoema, é um bom exemplo de um cyberpoema sem rimas, sem versos, apenas com imagens que se sobrepõem e algumas palavras que aparecem dando significado. O cyberpoema é um tipo de inovação artística. Através da internet e recursos tecnológicos, a gente consegue expressar a nossa poesia, a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer dizer de maneira artística, com vários recursos diferentes. não só versos, rimas, estrofes, mas também imagens, sons, fotos, vídeos, enfim. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o cyberpoema, sobre a cyberpoesia. Hoje, a gente compreendeu algumas características de um cyberpoema para que a gente consiga identificá-lo daqui por diante, sem confundir com outros tipos de poesia. Uma das características que a gente viu hoje é que um cyberpoema pode conter versos e rimas, porém, nem sempre. Uma outra característica é que, por se valer de recursos tecnológicos, um cyberpoema geralmente possui imagens, formas e vídeos. Vimos também que a internet e os recursos tecnológicos que a gente acabou de falar são o que sustentam uma cyberpoesia. Ela é criada e é na internet que as pessoas compartilham umas com as outras, o que escrevem. Uma outra coisa muito importante que a gente viu hoje nessa aula e que a gente tem sempre que ter em mente quando falamos de cyberpoesia é a questão da interação do leitor. Ou seja, um cyberpoema é escrito geralmente não apenas para ser lido e analisado, mas também para que haja uma interação. Aquele que escreve um cyberpoema pensa não só no que está escrevendo, mas também na pessoa que vai lê-lo. Alguém que lê um cyberpoema não apenas analisa o que foi escrito, mas também consegue interagir, brincar com o poema que escreveram. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em uma próxima aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Até lá e bons estudos!